Um curta-metragem narrado pelo padre Júlio Lancelotti foi selecionado para ser exibido na sexta edição da Mostra Sesc de Cinema O detalhe é que a obra retrata Santa Marina como uma figura LGBT O curta, intitulado São Marino, é dirigido pelo cineasta Lady Jacob De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o filme aborda discussões contemporâneas Ao contar a história de Marino, uma pessoa trans que teria vivido no Líbano do século VI Tal abordagem seria uma releitura da história de Santa Marina No entanto, a história oficial contada pela Igreja Católica diz que Santa Marina era uma jovem órfã de mãe Que, para continuar a viver com o pai, decidiu ingressar em um mosteiro e disfarçou-se de monge Ao longo de sua vida, ela teria chegado até a ser acusada de ter engravidado uma jovem Mas preferiu, mesmo assim, omitir sua verdadeira identidade como mulher